E a restauração de obras como essa nos faz voltar no tempo aos nossos antepassados. Ver que realmente as nossas tradições judaico-cristãs são cada vez mais preservadas e reavivadas em obras também do nosso governo. A família é a base da sociedade e a sua espiritualidade cada vez mais se reforça quando frequentamos os nossos templos, as nossas igrejas atrás de Deus. O verdadeiro responsável pela salvação das nossas almas. Então a todos vocês aqui, obrigado pela oportunidade, obrigado meu Deus mais uma vez pela missão que deu a cada um de nós. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto